Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Vaga BUDO TADAM Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Arx, o Sandwich Oceania Já deixei ai, espero que vocês estejam na descrição da playlist E aquele bicho ali mano, é o bicho novo que o Gris falou velho Olha ai, vamos ver se Se ele é agressivo, ele ta voando Olha, olha o pinote que ele deu velho Cheguei perto dele e ele foi Sim, já ta doente pra caralho Foi embora, ta quase Vê esse piteiro que ta ai na sua frente Cris Bota aqui pro barco, tem um piteiro bem bonito ai Isso, bem ai na sua frente Que leve que ele é É o leve do Cris 719 Ok Soba aqui no barco ou ele vai pra casa rápido Cris É, sobe aqui no barco, eu não consigo subir ai Consegue mano, tem que chegar mais perto da borda, olha a merda Chega mais perto da borda pra eu pular É só você pular do lado do barco, vai 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 mano Pode enrolar, pode enrolar, já to na borda Chega perto ai, eu não consigo pular pô Aí vai, vai Ok, coloca ele dentro da Level 719 Vai zoando moleque Falei que a gente ia achar um bicho bom mano Cara que cagado velho Ok Ai não, eu to com gel, vai da ruim mano Não, confia, sou um mestre Aperta ai embaixo do escris e desabilita o feroz ai Coloca ai passivo Embaixo do escris Não precisa ta perto não Eu não tenho essa opção O meu é outra coisa O tailandês mano esse teclado ai Não fião, eu mudei ali né Vou ficar com essa merda aqui Tô pegando E vê se não tem nenhum bicho da foda ai em volta da base Tem tubarão só velho Ele vai... Então já sai do barco, já sai do barco Abre a gaiola lá Sai alombado Sai caralho, sou o Jean Entra aqui Follow em Ok, ta vindo Você ta errado Cris, sai e entra de novo Ta lá do lado, isso Bicho é burro Cris Foi no mesmo lugar Sim mano, tem que fazer a cela Só não que a gente vai perder esse bicho também Só sai e tenta colocar ele de volta Eu tenho que vir de frente Isso, vai lá na frente Isso, agora Faz isso só que mais longe Deu, 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 deu Deu, 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 deu Fecha porta, fecha porta, fecha porta, fecha porta Ou entra logo o seu bicho também Ok, fica assim, fica assim que ele não ta mexendo Entra, entra bicho, entra, entra Como é que eu faço, como é que eu faço Não faz nada nele não, não faz nada nele Que ele vai sair voando na hora que você colocar pra parar Ah, puta que foda Ah, eu fiz e tem lá em cima não Falei pra não Deixa eu tentar fazer uma porta aqui Desativar o movimento livre Cadê o teto? Vai ser de teto mesmo o teto Ok, sete Pronto, pode ficar tranquilo Não para mano, desce ai ô maluco Vai descer não? Quanto de vidro tem esse bicho? Vamos ver Caraca, quatro mil de vidro esse bicho seu tem, Chris É? Tá doido mano Vai ser o tailandês voador Tailandês voador Pô mano Mara e desce Desceu, desceu, deixa eu pegar o meu agora Ah, ele ta neutro Botei neutro mano, maior trabalho pra fazer isso aqui Vem, só sobe bichinho, não vai conseguir subir Ah, subiu Aqui você sobe né, mas no barco você não sobe né ô demência Olha ele azul, que bonitinho velho Progresso de maturação Já ele vai crescer e não vai caber aqui mano Ok, então a gente vai ter que aumentar isso aqui Você ta vendo isso? Você ta vendo o processo de maturação? Deixa ele aqui e para de seguir ó Vai grudar no meu bicho Não vai conseguir ser Coloquei comida ai ó dentro dele Beleza, deixa ele ai de boa Vamos fazer o processo de Aumentar isso aqui então hein Chris Não mano, não Pera atenção, vai seguir até aqui Vem roubado, vem Ó Vai crescer e vai bugar o meu bicho Vem bichinho, vem Vem bichinho 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 Nossa, imagina que leve que ele vai Quando ele quer que ele grande Tá 380 mano, olha O Bucel Só um pequenininho O Bucel vai para o level 800 milhões Meu, o meu não é Fala lá mano, sai 719 Tá doido Caralho Quanto que tem de estamina? Quanto que tem de estamina? Já tem 4 de estamina Quer uma cela? Coloca só o moment speed nele Cela, já cela Vamos dar o rolê Vamos ver o que que você fazia a cela Precisa de chitim mano A gente vai ter que matar a track pra caramba Sério? 75 Não tinha ai no armário? A gente custou pegar 20 para fazer a cela da filme Olha lá mano Ó, tem couro Não tem nada velho Caralho Deixa eu stone Quantos que precisa? 70 Vambora, vamos pegar Vamos pegar mano Vamos pegar que a gente vai poder dar rolê cara Nossa, leva 700 mano Já parou de seguir né Para Vamos ver aqui, cadê Passivo Vamos sair pela outra porta cara Vamos, vamos Mais seguro né Vai porta, abre ai ó Deve ter um track aqui perto já Deve trazer um track pra cá mano Que a gente não vai conseguir matar ele eu acho mano Como não? Ah, com vida pra caramba esses bichos mano Os bichos tudo levam bolado O jacaré tem já? Não O que tem é mosca Tartaruga É... Piteiro Acho que aqueles... Acho que aqueles... Sei lá Porque esse tapete também tem hein Não, o tapete eu acho que tem óleo né Ó o bicho que rouba ali Ai, eu tirei sem querer mano Então, então o jacaré quer tentar matar ele não? A tartaruga, a tartaruga, cresceu a tartaruga, a tartaruga Hum... Não sei não hein Acertei Jacaré vai vim mano Sai daí, sai daí gris Recua, só recua Eu tô vendo, tô vendo jacaré Ele tá no seu target? Tô tirando e cruz, a tartaruga é lenta O jacaré tá... Então vamos matar o jacaré primeiro Quatrocentos de dano Não, não, boa, boa, boa Deixa eles, deixa eles, deixa eles O que ganhar a gente mata Não, deixa não Então mata o jacaré O jacaré vai comer a tartaruga Vai... Mata o jacaré Morreu Matou A tartaruga agora Nossa, ó, esse crossbow é bom mano Ó, quatrocentos e oito Ah, você é com crossbow é? Sim, eu achei num bicho que a gente matou Quebrou meu arco Vem, tartaruga vem, tartaruga vem, tartaruga vem Eu acho que é mais chato por isso que ele pega chitinho Eu não lembro mano, eu nunca lembro esse treco Tem que anotar esse treco no papel pra sempre lembrar Essa tartaruga também tem vida pra dar e vender, né mano Quase quinhentos de dano cada flechada eu... Chegou a hora que tá começando a sangrar Nossa, mano, jacaré Jacaré deu só a cento setenta carne Nem precisa disso tudo Não tinha mochilinha nele, não Que ele costuma dar item bom aí de ferro Olha, tem uma mochila, deixa eu ver Aqui tem um crossbow aí pra você também tá sabendo Tem uma bota e tem flecha Bota boa? Tio de bala Morreu Tem bolinha, botinha de cor só Vamo lá, como é chato E sete flechas de narcótico Ok, trinta queratina hein Ó, então é tartaruga mesmo que a gente vai matar Sim Mais tartaruga, Cris Continua indo play? Vamo Tartarugas Pô, quero montar nesse piteiro, véi Nossa, o level dele, Cris, vale muito a pena ter esperado, mano Pegado que ele ficou colado É, maior sorte, véi Tô vendo um outro piteiro ali, Cris Tô vendo um outro piteiro ali, Cris Eu acho que agora que a gente tem um piteiro, bom gente, a gente pode procurar o melhor então, hein? Sim, né? Pode fazer o binóculo e ficar procurando A gente pode pegar o piteiro e buscar cristal, que a gente pode fazer binóculo Ah É alguma montanha que deve ter cristal por aí Não sei o taruga, mano, não tem mais nenhum, mano Já pensou um piteiro level 3000? Se você não quer, você acha um monte Qual que será que é o level máximo desse mod, mano? Sei não, hein? Tem bicho level 700 1000? 2000? Aí depois a gente descobre que esses bichos aqui é tudo level baixo Né? Aqui é uma área inicial, né? Minha stamina tá ruim, Cris, deixa eu recuperar aqui Peraí Tem bicho batendo em você aí, ó Nossa, que fechada foi essa Que fechada violenta Ó, aquele bicho lá da... da casca, hein, gente Ah, não quer lá não quer não, Cris Do outro lado de lá tem tartaruga, Cris, tô vendo Mas e aí? Pelo pai, atravessa? Ah, tem um daquele bicho filha da puta lá, mano Que a gente se vingou aquele dia Tem um do barão não, Cris, pra atravessar, tá de boa Alguém tranquilão Mas já tá aqui Impressão meu, eu tô vendo uma sereia Você tá vindo uma sereia, como é que é? Eu tô vendo uma sereia, já Eu tô vendo uma sereia Hum... Tô sabendo Ponte meio com... Alguém da tartaruga, lá perto da tartaruga Tá zoando, né, mano? Achei que você tava falando de mim Não Tinha alguma coisa aqui nadando Ó, a tartaruga aí, ó Tá batendo em alguma coisa Sim, era aqui, Jean, ó lá Olha aqui, ó É sereia mesmo? Não, não é sereia não, mas é outra coisa O que é que eu tô fazendo? O que é isso, mano? É a raia Vixi... Ah, não tem nem como bater estando de bicho É um monte, Cris Cadê o seu... Seu pai aqui? Tô aqui com ele, já Batei um Tá morto aqui, né Mais dois Vai pegar nossa taruga, esse vagabundo Ai, morre Ok, matei mais um, falta só um Morre, o último Porra Eita, tô sem ar Ih, dá pra domar uma raia também, ó Matei a Carbonemys Ok, vou pegar a Carbonemys rápida aqui Ah, não dropou nada, que merda, mano O bicho fodeu com ela, essa mante Por que que ela dropa? Vai, vê aí Nada É, tá até o level baixo também Carne de peixe crua Vamos continuar procurando, Cris Não dropou nenhuma? Hum, não, deixa eu ver Tô com 39, talvez dropou Eu que não vi Ó, tô vendo traica ali, Cris Será que é difícil, mano? É... Ó, mais uma tartaruga, a tartaruga aqui é melhor Tá vindo já Tá vindo já Morreu, ó É 70 Ok, peguei mais 29 Já tem 68, Cris Mais um que a gente pega a mão Dá, hein Que level que é aqui lá? Sério? 25 Quer arriscar matar isso aqui? Leve esse aqui Leve 105, mano Hum... Pode que ele corre muito, né? Mas tudo bem, ele corre pra casa mais rápido Vai tá subindo a pedra É essa aqui que eu tô melhor Ó, bate nele Errei Bom, tá vindo Boa Deu certo Tento acertar o corpo Boa Boa Deu bom, hein? Deu bom, hein? Tá muito dando assim Ok 75, Cris Redondo, ó Tá vamo embora Mano, tem uns negócios malucos aqui, mano Tem que ter um gevelinho Vamo voltar pra casa, Cris Aí sim, mano A gente vai poder voar Money, 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 money Money, 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 money